Pra que fogueira, pra que paulão Se a vida inteira é uma fogueira O meu coração Pra que fogueira Pra me queimar muito mar Estou amando o coração Fernando e eu não tenho paz Estou amando o coração Fernando e eu não tenho paz Balão subiu, levou o bilhete meu Mas lá no céu São João não leu nem viu Ia pedindo tanta coisa boa Mas é que à toa meu balão caiu Pra que fogueira, pra que paulão Se a vida inteira é uma fogueira O meu coração Pra que fogueira Pra me queimar muito mar Estou amando o coração Fernando e eu não tenho paz Estou amando o coração E eu não tenho paz Balão subiu, levou o bilhete meu Mas lá no céu São João não leu nem viu Ia pedindo tanta coisa boa Mas é que à toa meu balão caiu Viva, canção Viva, canção Viva Viva, canção Transcrição e Legendas Pedro Negri